O campeão em match do The Academy! Boca de ideia hoje, final não se joga, final se ganha. É isso. Então, eu tava ansioso assim, pra final do CBLOL Academy, tanto porque era uma final que eu não disputava em bastante tempo, tanto porque os meus pais vinham me ver também. Eles nunca vieram me ver aqui em São Paulo. Aí ó, meu pai e minha mãe aí ó. Olha lá o Believe do Ted Lasso. Believe, ele tinha que colar torto né. Ele aqui. Eu vou usar isso no Behind the Stars. Não vai. Eu vou. Não vai? Eu corto. É o vídeo da final. Eu corto. Então, o que eu vou precisar é todo mundo muito comunicativo, Sting e Leleco. Os dois, tipo, cara, se a gente tiver com mid pra fight, qualquer coisa do tipo, precisa de ajuda reset, sem spell ou qualquer coisa. Vocês não precisam comunicar bastante, tá bom? Porque a gente pode usar vocês pra fazer o nosso jogo rodar. E se a gente tiver press bot, eu quero vocês muito atentos, tipo com fog do mid, usa press bot pra ter tempo a frente e dominar o rio, por exemplo. Tá bom? Bom, a nossa preparação pra final ela foi um pouco diferente do que foi do restante do campeonato e dos playoffs também. A gente buscou ter um pouco mais de flexibilidade, a gente desenvolveu uma estratégia de draft, uma estratégia de jogo muito específica pra final, pra Los Grandes. Então, acho que a gente chegou bem preparado pra final, a nossa semana ela foi muito boa, a gente conseguiu testar diversas variáveis que a gente procurava e a gente chegou bem confiante mesmo, assim, pro dia, né, pra final. Não achei que ia ser tão difícil como foi, tipo, foi da maneira mais emocionante possível, não tinha como ter mais emoção do que teve. Aquela energia que tava naquele momento ali, acho que só quem tava presente, sabe, foi muito fantástico, todo o apoio de todo mundo, foi uma vitória conjunta aí. O que 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 te deu lá dentro? Cara, é o último e a gente tem que mostrar, tipo, eu quis passar toda a energia que eu tenho pra mostrar que eu tô com eles lá no palco, já que eu não posso subir, sabe. Então, queria que eles levassem essa energia também que eu tô. Passou por uns treinos querendo me bater, viado, que foi assim, alguém segura o homem, alguém segura o homem. No começo foi um pouco difícil, né, porque a maior parte dos times tinha parado de escrimar, né, então, desde a semana que a gente tava jogando contra a NTZ, a gente tava jogando contra um mix de players que ajudaram muito a gente ao longo dessas semanas. E no começo da semana da final, a gente tava, não tava tendo bons treinos, então, a gente sentou pra conversar, pra colocar tudo na linha, tipo, o que tava faltando pra gente conseguir alcançar um outro nível. Porque a gente já tinha perdido pra luz na chave superior, e a gente sabia que se a gente fosse o mesmo time que foi na chave superior, o resultado não ia ser diferente. No final, eu tava, assim, durante a semana eu tava um pouco ansioso, porque tava, demandou bastante dias desde que a gente jogou contra a NTZ, foi uns 10 dias por aí. Aí, conforme foi chegando quinta, assim, eu já tava mais, tipo, ansioso pra jogar mesmo, tava bem feliz também que a gente tava mandando bem nos treinos também. E aí a gente, eu e o Telos, né, o Lima, a gente queria nevar, e a gente queria que o Leleco fosse com a gente. Então, assim, até um nível aí pra hypar mais ainda os jogos, eu e o Sting, eu tava, tipo, confiante demais. Eu sabia que a gente ia ganhar independente de qualquer coisa, assim, e foi até porque rolou o Reverse Sweep. Sendo bem sério, eu não tava esperando que fosse começar do jeito que começou, eu tava bem confiante pra série, eu achava que a gente ia... Talvez fosse quatro jogos, talvez a gente desse um 3-0, mas eu não achei que a gente ia começar perdendo da forma que a gente tava. Acho que aí os primeiros jogos tava muito caótico ali nos... no mid-game, assim, a gente não tava conseguindo se escutar direito. Então, tipo, a impressão que a gente teve aqui foi mais que, tipo assim, a gente... faltou um pouquinho de decisividade nossa. Tipo assim, ele tá falando isso principalmente na escolha de side, entendeu? Do lado que a gente vai jogar agora. Vocês acham que teve alguma coisa de draft, querem mudar o plano, querem mudar algum bang, alguma coisa, algum fast-peak? Se não, a gente mantém boa. Eu acho que a gente joga na side. O que é que vocês acham? Eu não sei. Vamos dar uma diferenciadinha. E depois do segundo jogo que a gente perdeu, a gente teve uma conversa lá em cima, falando que esse não era o time que a gente tava jogando. Que a gente jogava no começo do campeonato, né? A gente tava jogando de um jeito muito esquisito, com medo. Podia ser eliminado, né? Mas ao mesmo tempo também a gente se soltou, eu acho. Acho que a gente teve uma conversa muito boa, o Eduquim também ajudou bastante a gente nessa conversa. Pô, a gente tá muito nervoso, esquece, velho. Mano, só tem dois resultados hoje. Vai perder ou ganhar, foda-se, velho. Vai perder como? Vai ganhar como? Tá tendo, mano. Foda-se, velho. É LOL, mano. No final do dia é LOL. Foda-se. Vocês jogam isso há sei lá quantos anos, mano. Foda-se. É LOL. No final do dia é LOL. Foda-se. Não precisa ficar nervoso. Foda-se no final. E eu tinha falado, zoando durante a semana também, que a vingança perfeita seria a gente deixar eles darem o 2-0 pra gente dar um reverse sweep, pra gente se vingar do reverse sweep que eles deram na gente. Não imaginei que ia acontecer, mas aconteceu e foi, mano, perfeito. Aquela energia que tava naquele momento ali, acho que só quem tava presente, sabe? Foi muito fantástico. Todo o apoio de todo mundo. Foi uma vitória conjunta. Eu só queria desabar em lágrimas porque eu realmente tava pensando em parar. Depois de tomar duas finais seguidas, né? Esse ano eu tava pensando em parar. Esse aqui eu devia seguir um trabalho convencional, que tipo, eu vivi a experiência que eu tive tanto sonho de quando eu era moleque que ia atrapalhar com esportes. Só que depois dessa final, ter entrado na cage também, tipo, fez com que eu atingisse um nível que eu não tinha conseguido ao longo desses anos, sabe? Bom, a experiência com certeza ajudou muito na série, com certeza foi um diferencial. Eu e o Sting, a gente já tinha sido campeão do Akasm, e também tinha sido uma final com 5 jogos. E durante o split a gente teve o Mikão, que dispensa comentários, né? O cara multicampeão. Agradecer principalmente a parte de performance, que foi uma das peças chaves pra tudo isso. Não tem como mensurar o impacto que eles fizeram, que foi a parte do psicólogo e do físico, que foi o Álvaro e o Léo. E tem o Pablo também, que tá na parte mais de coordenação de performance. Então, muito obrigado por terem tornado isso possível. A gente criou um ótimo ecossistema e que todo mundo consegue funcionar bem e roda tudo bonitinho. Então, foi um prazer imenso poder trabalhar com cada um de vocês e poder ter aprendido e espero que tenha ensinado algumas coisas. Um recadinho pra torcida da VivoCade aí. No último vídeo do Behind the Stars eu falei pra vocês virem torcer pra gente, porque a Cade tinha ficado um tempinho longe, fora do LoL, e a gente queria essa nostalgia de volta, né? Acho que vocês torcedores também. E acabou que foi muita pessoa torcer pra gente lá no final. Muito obrigado, realmente. Isso ficou mais importante. Muito obrigado. Vocês realmente fizeram diferença lá, como eu disse. Só quem tava presente naquele palco, naquele estúdio, sabe a energia que tava. Quando a gente tava jogando mal, perderam alguns jogos, lá mesmo no stage vocês iam falar com a gente, apoiar, agitar nosso nome. Pode ter certeza que eu ainda vou trazer muito título pra essa organização. Foi um negócio assim que eu nunca esperei ter, assim, na minha vida. É um negócio surreal. Gosto muito de vocês. Muito obrigado por tudo aí. Tchau. 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 Tchau.